Agora tem um portassauro aqui, todo machucado, e ele veio da floresta. Será que é perigoso a gente ir na floresta com um portassauro gigantesco, todo machucado? Não sei não, né? Talvez a gente encontre alguma coisa ali. Então eu vou aí, vamos lá, né? Vamos encontrar. Valeu aí! Portassaurinho ou portassaurão? Porque eu tô em dúvida se ele é adulto, mas eu acho que ele não é adulto, não. Portassaurinho, valeu! Já é maior que eu, né? Então é portassaurão, na verdade. Enfim, vamos entrar aqui no perigo da floresta. Já vimos ele ali todo machucado, então a gente sabe que tem algum problema... Giga. É, provavelmente foi por causa dos gigas mesmo. Malditos gigas. Mas enfim, vamos correndo aqui, ir na aguita aqui na frente. Eu acho que é pra cá, se eu não me engano. Ou é pra esse lado? Peraí, é pra lá ou pra lá? Não sei agora, velho. Acho que é pra cá, vou utilizar o meu faro aqui, vamos lá. O bom é que daí, quando utilizar o faro, eu posso já localizar a comida, que na verdade é o mais importante, não é nem a água. Mas eu sei que perto da água ali do laguinho tem comida. Então, vai ser bom pra nós achar esse laguinho. Quer dizer, a gente nem precisa achar esse laguinho, né? Porque tá cheio de comida aqui atrás da gente. É muita alegria. Ah, o lago tá ali, ó. Agora que eu tô vendo. Tá, mas não precisamos mais localizar o laguinho. Porque era só pra procurar comida mesmo. Que geralmente tinha em volta. Então, agora eu só vou deitar, descansar e seguimos viagem. Eu não ia vir aqui no laguinho, mas tá uma gritaria aqui. Sério mesmo. Uma gritaria. Ué, é aqui perto do laguinho? Cadê? Ó, tô escutando bastante. Ih, rapaz, olha o motivo da gritaria. Tem aqui vários centugossauros, além, claro, de carnívoros. Temos o nosso amigo portassauro. Ó, mandou amizade, mandar pra ele de novo. E o que que tá acontecendo lá pra baixo? Isso aqui tá pouco até, comparado ao de antes. Aí eu vim aqui dar uma olhadinha. Porque, claro, galimimos trollador. Tem que ver. Tem que trollar, na verdade. Tem que trollar. Trollei! Vamos chegar aqui. Eu vou dar um petelequinho naquele sucumimo ali, rapidão. Não sei se ele vai gostar muito. Vamos ver. Aí. Mas o que é isso? É, ele não gostou, não. Valeu aí, sucumão. O sucumão tá vindo furioso atrás da gente. Calma, sucumão. É só um tapinha. Só um tapinha, The Lapse. Tirando o Saru Rex aqui. Ó, aqui que tá vindo... Ah, tá. Já entendi. Será que tem predador aqui dentro? Opa. Dei uns chutinhos aqui. Correu pra esse lado. Eles estão se ameaçando, velho. Tem bicho aqui dentro. Como isso é possível? Opa. Giga, giga. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Com licença. E eu sei que eu enxerguei... Ó, tem bicho ali dentro. Tem um... Tem um bale ali, ó. Como é que o cara entrou aqui dentro? Ai. Ai, que susto. Tô tentando morder ele, até. Enfim. Vamos sair daqui porque tá ficando muito perigoso. Eu tô achando muito perigoso. Quer ver? Vambora. Vou dar um oi pra esse Pissitaco e aí pro Pissitaco. Nossa, desculpa aí pro Pissitaco, na moral. Olha a galera de Giga vindo correndo aqui, ó. Que isso? Coitado do Uta, velho. Se assustou até. Tá passando corrida ou o quê? Parece a formação Power Ranger aqui, ó. Tem até um lá atrás. É o branco, o amarelo e o preto. Vou chegar e zoar esse aqui, ó. 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 Valeu, aí. Amizade, amizade. Ih, ele não gostou. Esse aí não gostou, hein. O cara parou de correr pra vir atrás de mim, né. Não, foi embora, voltou. Vou mandar amizade pra esse aqui, ó. E aí? Nem deu bola pra mim. Ah, não, mandou amizade também. Nossa. Obrigado aí, camara. Deixa eu coçar as costas um pouquinho aqui, ó. Olha o que que eu tô enxergando. Dois Camarasauros tentando atravessar. Sério isso? Os caras tão lá no meio do oceano, velho. Isso aqui é o oceano, pra quem não sabe. Porque faz ligação ali. Então, é o oceano. Legal. Olha só que bonitinho. Tem um driozinho agora. Bem pequenininho. Ah, ele tá correndo lá em direção à doca. Não vai pra aí, amigão. Ali é meio perigoso. Fica aqui comigo. Não. Acompanhei ele um pouco só. Eu tô escutando tirando o soro Rex. Gritaria loucaça ainda. Não para. E vamos continuar a nossa peregrinação aqui, ó. Nossa caminhada em direção a uma zoeira maior. A gente até que não tá tão trollador assim, né Tá mais calmo agora Nosso galimimos tá mais em paz E eu tô precisando comer e tomar água, né Nem tô precisando, galera Nem tô precisando Enquanto eu estava deitado aqui, recuperando Eu acabei de presenciar um rex Eliminando ali um oponente Eu não sei direito do que se trata Eu acho que é um alossauro Mas eu tô com certeza, era um carnívoro Ele tá ali, ó Andando pra lá e pra cá, dar uma paradinha Vamos lá dar uma trollada O que é meio perigoso Porque ele já eliminou um, nem comeu Então ele não precisa comer, eliminou por eliminar Já tô vendo que é perigoso esse rex Mas nada Irá colocar medo No coração do nosso galimimos Tô chegando Só um chute Só um chute Olha ali, ó Mandou amizade, aham Mandou amizade e eliminou o cara ali atrás Nem comeu Olha aqui, aham Olha aqui Essa amizadezinha Oh, 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 viu? Amizade, eu sabia Aposto que foi sem querer, né? Conheço bem Nossa, ele tá vindo furioso Dá um zolé nele, ó Opa E aí, qual é que é? Toma 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 Vai ser solado Vai ser solado pelo galimimos trollador Ih, rapaz Acho que ele não tá nem aí Opa Aqui, ó Toma Ele tá mandando uns grunhidos Ué, ele tá correndo? Ih... Qual foi? Toma Beleza Eu já tô ficando cansado Então não é uma boa ficar em volta dele Porque... E ele tá vindo Não Parou Tá, não é uma boa ficar em volta Porque como eu vou ficar cansado agora definitivamente Sem estamina Eu vou acabar não conseguindo correr E aí ele vai conseguir me alcançar e me eliminar Mas pelo menos a gente mostrou um... Um pouco de moral pra ele Agora é só descansar um pouquinho Giganotossauro Aqui do nosso lado Estava me alimentando aqui E acabei escutando estes gritos Porque pelo que parece Eu acho que é mais de um até Giganotossauro Mas eu não tenho certeza A gente pode dar uma averiguada Pra dar uma trolladinha básica, né? Normal Eu sei que a gente tá mais pacífico agora Mais ou menos Olha, eu dei um grito É, mas eu acho que... Não, eu acho que é só um Acho que eu me confundi Ele tá descendo o rio aqui Eu vou precisar tomar água daqui a pouco também Mas... Quer saber? A gente não precisa dessas coisas Nem parece que é alguns segundos atrás da comenda Pra não falecer Mas não tem problema A gente vai seguindo aqui Acredito que logo, logo A gente vai dar de cara com ele Vou dar uns gritinhos aqui Ele ou ela Não sei, né? Ó Tá perto Pelo que parece Aqui na frente Vambora Ali, ó Tô vendo ele ou ela Finalmente consegui alcançar aqui Estava indo em direção ao lago Grandão mesmo E eu já tô ficando cansado agora Não sei se vai dar pra trollar De fato, era apenas Um Giganotossauro Pelo menos eu não tô vendo mais ninguém Vamos chegar aqui atrás Chegando mais perto agora E aí, Giguinha Ho, ho, ho Mandou amizade Ah Parece meio pacífico Mas não sei, né? Ó, mandou mais uma Mandar mais outra aqui Vamos ver Aí, vamos seguir Tá indo pra onde, Giga? Solitário desse jeito? É um macho Dá pra ver pela coloração ali Pra quem não sabe É mesmo, é? E aqui tá meio vazio, né? Sei lá Onde é que tu vai comer? Eu espero que eu não seja A sua comida Tá, tá sentindo o faro Ok Vamos ver Eu também não posso ficar muito perto Porque, né? Vai que ele decide Se alimentar de mim Mas não parece que ele tá com muita fome Tipo, não tá magrinho nem nada Vou tomar água aqui Tô precisando Vai tomar água também? Ah, olha só Acabei fazendo um amigo Giganotossauro Muito especial Que bonitinho Agora eu tenho um protetor aqui Ah, já tá bom de água Assim mesmo Não precisamos Como eu falei antes Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Estou aqui com meu novo brother agora E a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu likezão E principalmente Tivar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Eu vou seguindo aqui ele Vamos ver pra onde ele vai levar Acredito eu Que ele deva ter alguma família por aqui Não sei Ou só tá perambulando mesmo Acho que é mais provável Ele tá perambulando mesmo Pela ilha Que nem eu tava fazendo Aí, ó O bom é que a gente não é tão trollador assim Então Deu pra fazer uma amizade Sem o cara tentar eliminar a gente Como sempre Mas tudo bem Vamos lá então Valeu Até mais E tchau Fui Galera Eu tô seguindo ele aqui ainda E aparentemente Eu acho que ele não sabe Pra onde ele tá indo Ele simplesmente tá explorando mesmo É explorador esse cara Olha só Acabou de dar uns gritos aqui Não obteve resposta Até eu vou gritar Vou tentar ajudar ele De alguma maneira Vou ficar seguindo mesmo Vamos lá, né Pra vocês aí que queriam saber O que que poderia acontecer É isso, galera A gente ficar mesmo Explorando aqui a ilha Andando pra lá e pra cá Porque a gente tá sem rumo agora Mas valeu Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri